A previsão é que a arrecadação do IPVA no Maranhão aumente 14% este ano, gerando mais de 370 milhões de reais. Porém, a inadimplência no estado ainda é considerada bastante alta e chega a mais de 65%. Na capital São Luís, esse número é pouco menor, mas supera os 50%. Por conta disso, as fiscalizações já começaram em todo o estado e devem ser intensificadas nos próximos dias. Desde o dia 27 de maio, a fiscalização para todas as terminações de placas já estão sendo feitas pela Polícia Militar em todo o estado do Maranhão, pela Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais e nos municípios onde possuem a Secretaria ou o Departamento Municipal de Trânsito convenhado com o DETRAN também, já estão a fiscalizar esses veículos. Quem possui licenciamento de outros anos vencidos pode solicitar o parcelamento do débito junto à Secretaria de Estado da Fazenda, porém as taxas e multas devidas devem ser pagas integralmente para garantir o licenciamento deste ano. O motorista que for flagrado circulando com o veículo que não esteja devidamente licenciado vai estar cometendo uma infração de trânsito de natureza gravíssima. Está elevado a inadimplência dos veículos quanto ao pagamento do licenciamento, mas nós esperamos aí com o início da fiscalização propriamente dita, que os condutores procurem as suas agências bancárias e efetuem o pagamento desse imposto.